O primeiro-ministro do Canadá, Jacinto Roudot, recebeu hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Tudo o que foi inicialmente vacinado com a vacina da Oxford-AstraZeneca, conclui assim a vacinação contra o novo coronavírus. Jacinto Roudot já recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O primeiro-ministro canadiano foi imunizado com uma vacina de composição de mRNA, a da Moderna. Depois de ter levado a injeção da vacina da Oxford-AstraZeneca, como primeira dose. Sendo assim, o líder do Canadá junta-se ao grupo de canadianos com uma vacinação completa e com duas doses de composições diferentes. O primeiro-ministro recebeu a segunda injeção na sexta-feira. Já a mulher, Sophie Roudot, está programada para receber a segunda dose na próxima quinta-feira. O casal recebeu as primeiras tomas no final de abril e também Sophie foi vacinada com a vacina inglesa. Roudot disse que as vacinas são um caminho para dar fim à pandemia e elogiou os canadianos por participarem ativamente na vacinação na mensagem do Dia do Canadá. No entanto, decorreu recentemente uma manifestação em frente ao prédio do Supremo Tribunal do Canadá, que questionava a pandemia, o uso de máscaras e as vacinas. No entanto,16.